Você provavelmente já viu algum desses... dessas competições ou desses jogos, mas você sabe o cenário competitivo que tem por trás deles. Hoje vamos falar um pouco sobre o eSport, sobre como ele se manifesta e como ele tem um alcance gigantesco. Então vamos lá. Assim, os principais componentes do esporte são o desenvolvimento, regras definidas e competição. Não podemos esquecer que faltou um treinamento para que os telespectadores tenham um motivo pessoal de ver essas competições. E olha que o número de audiências que os esportes e o depômetro são bastante menos. Certamente os telespectadores dos jogadores de um grupo não são rápidos. O conceito do esporte está atrelado com pessoas competindo entre si. Com exceção com execuções de movimentos no qual carece de todo um preparo e cuja participação é motivada por anseios pessoais. Seja eles o dinheiro, o reconhecimento internacional, paixão pelo que faz e etc. O que é necessário para algo ser considerado um esporte? Temos aqui a fala de um membro da comunidade de League of Legends, retirado diretamente do fórum da Riot Games. Discutindo a ideia de se o League of Legends pode ser considerado um esporte e os esportes podem ser considerados esportes. Abre aspas. Concordo pelo seguinte. A partir do momento que você passa a dedicar várias horas da sua vida em algo, você está fazendo um hobby. Quando passa a ganhar dinheiro com isso, vira trabalho. E quando começa a competir, seguindo regras, participando com um time, tendo quem gosta de assistir, torcer e vibrar por você, aí sim, aí sim passa a ser um esporte. Para mim, esporte é isto. Algo que é reconhecido por ter uma disputa entre pessoas, a qual sabem que podem contar com o apoio da sua torcida. É muito bom que tenham reconhecido nosso League of Legends desta maneira, pois é isso que se tornou há muito tempo. E o que podemos confirmar nos inúmeros telespectados, abre parênteses, palavra que provavelmente não exista, fecha parêntese, e transmitidos para todo mundo. É isso aí. Então, agora encerramos a fala do membro da comunidade de League of Legends. Um atleta de LOL, por exemplo, precisa resistir a uma pressão de 4 a 5 horas de várias partidas, e acima ter a tranquilidade e foco para que suas próximas jogadas sejam executadas perto do perfeito. Bom, e aqui está a tabela com as 10 maiores premiações do esporte no cenário mundial. Se vocês puderem notar, aqui estarão muito presentes duas empresas, que é a Valve e a Blizzard, que tem vários jogos aí. Também tem a Riot com o LOL, mas ela só tem um jogo e, portanto, só tem uma colocação na tabela. O primeiro é a Dota 2, com 41.260.000. Essa é a maior premiação, é quase o dobro da segunda. Por quê? Porque o Dota 2 recentemente adotou um sistema de passes para a valorização do esporte, no caso, para aumentar os prêmios. E esse sistema de passes, os jogadores compram um passe, que vão adquirir alguma vantagem cosmética no jogo, e o dinheiro é todo investido na premiação. Então, o Dota 2 está em primeiro aí. Em segundo lugar, Counter-Strike também, com 22 milhões, que também é da Valve. Os dois primeiros jogos são da Valve. E em terceiro lugar tem Fortnite, que é um jogo que entrou em ascensão nos últimos meses, e está dominando o cenário competitivo também. Está até maior que League of Legends, que é o próximo, que é um jogo já bem consolidado e tem a sua empresa. É uma empresa totalmente focada no esporte, então todos os maiores eventos que são mostrados aí, divulgados, são relacionados ao LoL, porque, embora não tenha uma das maiores premiações, ela tem uma grande força no cenário competitivo. E também tem o PUBG, em quinto lugar, com 6 milhões e 730 mil. Que é um jogo no estilo Battle Royale, também como Fortnite, e também Ascendeu, que o Battle Royale deu uma crescita muito grande. Que no caso Battle Royale é uma batalha, em que vários jogadores estão juntos no local, tem que coletar armas, e só um pode ser o vencedor. Então naturalmente são feitos com 100 jogadores, e eles ascenderam nos últimos tempos. E agora vamos começar com os jogos da Blizzard. Que em sexto lugar está o Overwatch, que tem um cenário competitivo grande, também. Tem Heroes of the Storm, que é do gênero MOBA, também como LoL. O Hearthstone, um jogo de cartas, que é muito famoso também. Starcraft 2. Então, esses quatro jogos aí, que vem em seguida, são todos da Blizzard. É uma empresa tradicional de jogos, que tem uma ótima carreira no mercado. E em décimo lugar tem Call of Duty. Então aí é encerrado a tabela com os dez maiores premiadores do eSport. Tchau.